A iniciativa People for Soil é uma iniciativa de âmbito europeu e que visa angariar um milhão de assinaturas para levar o Parlamento Europeu a legislar sobre a proteção do solo. Esta, portanto, é uma iniciativa de âmbito muito alargado, de âmbito europeu, e que requer uma adesão maciça de voluntários que se disponibilizem a assinar esta iniciativa. A assinatura é muito fácil, pode ser feita online, demora menos de um minuto e o meu desafio é precisamente a que todos os interessados nos temas do solo, no recurso solo, façam esse pequeno esforço e adhiram à iniciativa People for Soil. O nosso país tem também muito interesse no recurso solo. O recurso solo é um recurso fundamental para todos nós. E tudo dependerá depois do âmbito da legislação e dos termos dessa legislação. Mas o objetivo fulcral, o que motiva esta iniciativa é, sem dúvida, a proteção do recurso solo. Portanto, proteger o recurso solo será, sem dúvida, um objetivo que interessa a todos os cidadãos europeus e também muito em particular aos cidadãos portugueses.